Música Música Minha Dupré, você, é tudo bem com vocês, meus amores? Vamos começar juntos mais uma semaninha bem gostosa, bem abençoada? Viram o vídeo que a prof fez? Sabem por que a prof fez esse vídeo? Porque o coraçãozinho da prof está assim, ó, cheinho, cheinho de saudade. E logo, logo nós vamos estar todos juntinhos aqui na nossa escola. Para começar nossa semaninha, vamos fazer uma oração bem especial? Vamos lá? Mãozinha de oração, olhinho fechado. Meu querido e bondoso Deus, obrigado Senhor pela turminha do Pré-1C. Obrigado Pai pela nossa escola, pela nossa vida. Obrigado Senhor pela minha casinha. Abençoe a minha família e todas as famílias da Turinjé. Em nome de Jesus, amém! E agora, com um coraçãozinho mais leve, vamos pegar o nosso livro, o nosso histórico e vamos para a aula? Vamos lá! Oi, turninha! Pegaram o material? Vamos até a página 143? Um, quatro, três. Então tá, aqui nessa página nós temos um o que é, o que é. A prof vai ler para vocês. Voa, 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 não tem asa, leva a vida a sobiar, sopra, sopra, não tem boca, tem pé e movimenta o ar. Então, o que será o adivinha desse poema? Vocês já descobriram? O vento, pessoal! E o vento é a nossa nova palavrinha. Nós vamos completar aqui embaixo com as vogais que faltam. Para isso, peçam auxílio da família. Completando a palavrinha, nós vamos vir aqui para baixo e vamos ver estes objetos que formam também o ar, o vento, né? Então vamos observar aqui estes objetos. Que objetos são estes? Tem um ventilador, um secador e um leque. Agora a prof vai falar com calma o nome dos três e vocês vão marcar o que não rima, certo? Ventilador, secador, leque. Qual será que não rima? Vocês já sabem, não é mesmo? Então vamos lá e vamos marcar a palavra correta, certo? Na próxima página, que é a página certa e quarenta e quatro, olhem aqui. Um poema bem pequenininho, mas a prof achou ele muito engraçadinho. E agora a prof vai ler para vocês. Coqueiro dobrado, o vento é culpado. O que significa isso, pessoal? Vocês sabem? A prof vai explicar. Quando o coqueiro, que é aquela árvore bem alta, vira para o lado, o que é o culpado? É o vento que está soprando bem forte, não é mesmo? Então, olha só, observem aqui embaixo essas figuras das crianças brincando ao vento. Isso tudo é efeito do vento ali, soprando a florzinha, brincando com pano no campo, com guarda-chuva. Olha ali o guarda-chuva virado por causa do vento. Depois que vocês observarem essa página, vocês discutam com a família como é que acontece a ação do vento. De onde vem o vento? Podem registrar no caderninho de vocês tudo o que vocês conversaram. Para depois, em sala de aula, a gente poder discutir juntos, certo? Agora, a prof tem uma atividade bem legal para vocês. Então, não saiam daí! Turminha, na página 145, vocês vão fazer um passeio pelo pátio e vão procurar folhas e flores. Colar nesta página e podem fazer os detalhes com desenhos que vocês quiserem. Usem a criatividade. Olhem só, agora a prof também vai pegar folhinhas. Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri